Quem quiser ver cocubom da poeira levantar É só em Santa Rita, no bar da popular Quem quiser ver cocubom da poeira levantar É só em Santa Rita, no bar da popular Quem quiser ver cocubom da poeira levantar É só em Santa Rita, no bar da popular Dá tem morena boa que faz o ser revolado Acaba a ficar suado, querendo mandar parar Mas depois com esquentar, com demora e manejão E acidência no salão, até o dia clarear Quem quiser ver cocô bom, dá por ele levantar É só em Santa Rita, no barro da Pocumar É só em Santa Rita, no barro da Pocumar Só que morrer na boca, faz o seu regulado Acaba a ficar suado, querendo mandar parar E depois com esquentar, com demora e manejão E acidência no salão, até o dia clarear Quem quiser ver cocô bom, dá por ele levantar É só em Santa Rita, no barro da Pocumar Quem quiser ver cocô bom, dá por ele levantar É só em Santa Rita, no barro da Pocumar Da timorena boa, que faz o seu regulado Acaba a ficar suado, querendo mandar parar E depois com esquentar, com demora e manejão E acidência no salão, até o dia clarear Quem quiser ver cocô bom, dá por ele levantar É só em Santa Rita, no barro da Pocumar Quem quiser ver cocô bom, dá por ele levantar É só em Santa Rita, no barro da Pocumar Rapaziada anima, quando apaga o lampião É que é um chaponeio fazendo animação Gerada no jabumar e picando no baião O pouco chão é bom, tem que ser de vacilão Quem quiser ver cocô bom, dá por ele levantar É só em Santa Rita, no barro da Pocumar Quem quiser ver cocô bom, dá por ele levantar É só em Santa Rita, no barro da Pocumar Rapaziada anima, quando apaga o lampião Que lá tem um coqueiro, fazendo animação Gerada no jabumar e picando no baião O pouco chão é bom, tem que ser de manejão Quem quiser ver cocô bom, dá por ele levantar É só em Santa Rita, no barro da Pocumar Quem quiser ver cocô bom, dá por ele levantar É só em Santa Rita, no barro da Pocumar Pocum Pocum